Sem haver um projeto, eu quero descobrir e vou criticar o prefeito Eduardo e se realmente isso aconteceu. Se existir um projeto tão importante que estava em processo de licitação e engravedado, não acredito. Eu estou fazendo esse requerimento para solicitar a administração que realmente existe esse projeto e foi engravedado. Eu acredito que não exista, porque o projeto desse é de muita importância para desapogar o trânsito. Então, eu acho que o Suzi, se o senhor daqui a pouco conversou com o Suzi, o Suzi falou isso, vamos tirar a verdade agora desse meu requerimento. Eu acho que o Suzi passa um pléfico em vossa excelência. O senhor, eu sei que é uma pessoa séria, trabalha com transparência e o Suzi, tenho praticamente certeza que ele me passou o cachorro. Isso aí, porque não existe projeto, porque projeto de importância dessa, meu amigo, queria que dá a continuação pelo atual prefeito. Eu quero começar um pouco, vereador Doutor, nós vamos ter uma eleição, dia 7, e nós dois aqui somos mais velhos, aqui. Eu, o Eidado, e nós, os candidatos, temos mais dois. E mais um vereador, assim, né, que não mandava se eleger, mas, com certeza, concorrendo naquela primeira eleição. Eu, assim, ó, 140 candidatos na eleição, muito difícil. E, computando, assim, os votos que falam o Estado, 150 mil eleitores em Macaria, aproximados. Eu estou trabalhando, se as pessoas reconhecerem o meu trabalho, como reconheceram o meu trabalho e outros colegas aqui, eu, no meu cupado de mandato, e outros, no meu cupado de gerente cupado, a maioria dos colegas de mandato, e o primeiro, eu, assim, não sei se vai estudar votos, geralmente. São Presidente, para mim, mas vou estudar a eleição, porque já fizeram muitos votos, 36 mil votos válidos. Tem que ter 150 mil votos. Eu vou estudar. Se eu fizer 300, tenho 300 amigos. Se eu fizer 200, tenho 200 amigos. Então, pela experiência que eu tenho, eu não quero fazer muitos. Fazendo 500 votos, já acabou não. É muitos votos. Eu sei que, olha, a gente tem 500 amigos, diretor Doutor. 500 amigos, 500 votos. É muitos votos. A gente sabe disso que é muitos votos. Então, eu espero, assim, que realmente concluir todos esses votos que dizem que fazem, e a gente tem experiência de tratar que é muito difícil, é, na verdade, quem está aqui, quem tem um trabalho, muitos anos, não vai fazer. Talvez eu tentei ver, se não me engano, no meu, lá no dia. Mas eu tenho um número tão decórico, que é o número do meu pai, para mim. Estão correndo três eleições. É um número tão fácil de decorar, mas é um número que eu decorei, e vi muitos amigos meus, naquele meu número na carteira, e procurar um voto de ele. Então, eu acho que uns 300 a 500, aí eu faço. É o que dá para isso. Porque, assim, a gente trabalha, a gente sabe que é difícil, mas é difícil. Então, a gente respeita todo mundo, respeita os colegas, é importante que tenha bastante candidato para a democracia, importantíssimo. É importante que a população pode escolher os seus candidatos, votar no contexto, e eu sou muito tranquilo. Se a população, no dia de abrir as urnas, e não me reeleger, fico muito grato por esses meus quatro mandatos, pelo trabalho, senhor presidente, que eu fiz aqui, com os cinco mandatos de presidente da Câmara, pelos colegas que compreenderam o meu trabalho, sempre tive diálogo com meus colegas. Muitas vezes posso ter divergências políticas e de ideias, mas aqui, como presidente dessa casa, tenho certeza da participação, sempre tem igualdade na natura.